Ampliar as relações comerciais com a Colômbia e firmar novos acordos. Presidenta Dilma Rousseff faz a primeira visita de Estado ao país vizinho. Veja também risco zero de falta de energia no Brasil em 2015, é o que afirma o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico. E mais, Operação Brasil Integrado do Governo Federal prende quase 900 pessoas e recolhe 130 armas em dois dias. E ainda nesta edição. Mais um recorde na produção de grãos do país. A safra estimada para 2015 e 2016 deve passar de 210 milhões de toneladas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ampliar as relações comerciais com a Colômbia e firmar novos acordos com o país vizinho. Esse foi o principal objetivo da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Bogotá nesta sexta-feira. É a primeira visita de Estado da presidenta à Colômbia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui na Colômbia começou cedo. O primeiro compromisso dela foi uma reunião com empresários brasileiros que atuam na Colômbia. O encontro ditou o tom da visita da presidenta aqui em Bogotá, que teve como principal foco estreitar as relações comerciais com o país vizinho, que passa por um momento de crescimento econômico na América do Sul. A Colômbia hoje é a terceira força na América do Sul e os números indicam que em 2020 ela vem a passar a Argentina como o segundo mercado da América do Sul. E, claro, o Brasil não pode, como a primeira força da América do Sul, o Brasil não pode ficar longe da Colômbia. Nós estamos aqui já a segunda missão em menos de 60 dias e o interesse é muito grande do Brasil no mercado local. Brasil e Colômbia movimentaram no ano passado mais de 4 bilhões de dólares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, existem atualmente cerca de 50 empresas brasileiras estabelecidas na Colômbia, atuando em setores como siderurgia, infraestrutura, petróleo e mineração, telecomunicações e no setor de alimentos e bebidas. E é por isso que o governo espera estabelecer o processo de redução progressiva de taxas e alíquotas tributárias entre os dois países. Nós vamos retomar a desgravação e esperamos antecipar esse movimento de tal modo que o comércio esteja integralmente desgravado até 2017. Após reunião com os empresários, Dilma Rousseff visitou a Quinta de Bolivar, local onde viveu Simón Bolívar. Ela participou de uma homenagem ao líder da independência da Colômbia. Depois foi para a sede do governo colombiano, onde se reuniu com o presidente Juan Manuel Santos. Lá foram assinados alguns acordos, por exemplo, para incrementar as pesquisas entre os dois países e desenvolver o setor agrário. Um outro acordo prevê ações de educação financeira para empreendedores da região de fronteira entre Tabatinga, no Brasil, e Letícia, na Colômbia. O presidente da Colômbia destacou a importância do comércio entre os dois países e agradeceu o apoio do Brasil no processo de paz colombiana. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o potencial de comércio entre os dois países. Em 2014, o intercâmbio comercial bilateral passou de 1,5 bilhão de dólares a 4 bilhões de dólares. São 165% de crescimento, acredito que é apenas o início de um processo que, sem sombra de dúvida, será vantajoso para os povos e para a economia de nossos países. E afirmou que o Brasil vai manter a participação de militares brasileiros no treinamento de militares colombianos para desarmar minas espalhadas por todo o país. O Brasil teve uma participação nisso. Quero reiterar ao senhor a disposição que nós temos nessa área de forma absolutamente sem limites. Acho que essa contribuição é uma contribuição humanitária que nós consideramos muito importante. Também nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Congresso colombiano e participou de sessão solene na Corte Suprema de Justiça. A presidenta também participou do encerramento do encontro empresarial Brasil-Colômbia. Esta foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff fez uma visita de Estado à Colômbia. Antes, ela só esteve aqui no país em 2012 para participar da Cúpula das Américas em Cartagena. E ainda nesta edição, você acompanha mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia. Mais um recorde na produção de grãos do país. A safra estimada para 2015 e 2016 deve passar de 210 milhões de toneladas. O levantamento sobre intenções de plantio foi divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A expectativa da safra de grãos neste ano deve bater novamente em recorde de produção. Mesmo com um pequeno crescimento na área plantada, a safra deve somar entre 210 milhões e 213 milhões de toneladas. Um crescimento de até 1,7%. Pela primeira vez, a safra de soja deve superar os 100 milhões de toneladas e consolidar ainda mais sua participação na economia nacional. A nossa expectativa de expansão da safra para até 213 milhões de toneladas representa uma fotografia de muita realidade, muito pé no chão dos produtores. Portanto, vocês vão verificar que a expansão de área não é tão grande assim. O que está ocorrendo é mais tecnologia, mais manejo adequado e mais condições adequadas de produção e comercialização. Durante a coletiva, também foi apresentado um balanço dos investimentos do plano safra. Cerca de um terço dos 96 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis a juros controlados já foram contratados. No total, a agricultura empresarial deve contratar 187 bilhões de reais para as colheitas no próximo ano. Segundo o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, O governo tem concentrado recursos para o financiamento dos médios produtores por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. O crédito rural tem que ser bem usado. Então, o nosso desejo é que esse crédito vá para um produtor que produza bem e que aumente tecnologia. Mas a gente quer, sempre que a gente tem capacidade de aumentar o crédito rural, que esse aumento seja maior para os médios produtores do que para os grandes, que os grandes tenham uma capacidade maior de captar recurso no mercado. Neste ano, mesmo com o armazenamento das águas das chuvas em praticamente todo o país, o Nordeste deve sofrer com estiagens provocadas pelo fenômeno climático ao Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico, criando uma área de pressão que afasta as nuvens da região. Você tem hoje mais e mais agricultores fazendo uso de irrigação e tecnologia mais sofisticada e, de certa forma, compensando uma situação climática diversa. E o IBGE também divulgou a estimativa da safra brasileira de cereais, que deve passar este ano de 210 milhões de toneladas. Produção 8,8% acima da safra de 2014. O resultado é diferente do apresentado pela Conab, por causa da metodologia usada e do período da safra pesquisado. E a Conab doou hoje feijão e leite em pó para o Banco de Alimentos da SEASA, do Distrito Federal. Os produtos vão ser distribuídos para 160 entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Cerca de 45 mil pessoas serão beneficiadas com 103 toneladas de feijão e 20 toneladas de leite em pó, doados pela Companhia Nacional de Abastecimento ao Banco de Alimentos do SEASA, do Distrito Federal. Os alimentos doados estão no estoque da Política de Garantia do Preço Mínimo. As doações serão distribuídas para 166 entidades que ajudam pessoas em condição de vulnerabilidade social. Floresbela Soares é representante de uma associação que atende mulheres vítimas de violência em Sobradinho, cidade a 20 quilômetros de Brasília. Ela recebeu 490 quilos de feijão para fornecer refeições para 438 famílias. Floresbela define a importância do programa de doações. A partir do momento que eles se conscientizaram dessas doações, as entidades não passam mais tantas dificuldades como passavam antes. O feijão está incluído na Política de Garantia de Preços Mínimos, que institui normas para fixação de preços mínimos e aquisição de produtos agropecuários. O leite em pó foi adquirido de agricultores familiares no Rio Grande do Sul, pelo Programa de Aquisição de Alimentos. O presidente da SEASA, José Deval, explica como funciona o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos foi um mecanismo que o governo arrumou de aproximar as compras institucionais do produtor rural, diretamente do produtor, a entidades com risco de segurança alimentar. Para inscrever uma entidade como beneficiária do Banco de Alimentos do DF, é preciso ter CNPJ, ata do presidente, estatuto, registro no órgão de controle relacionado à finalidade do serviço e aprovação no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República. Em 2015, mais de 700 municípios receberam cerca de 7 mil toneladas de alimentos. Há uma relação de atendimento por parte do encaminhamento que o município faz. Escolas, creches, banco de alimento, entidades filantrópicas cadastradas no município para receber essa documentação. Quando isso é feito através dos bancos de alimentos cadastrados no governo federal, é transferido essa doação a esses bancos e ele, juntamente às entidades que trabalham diretamente com eles, é repassado esse alimento para a distribuição. Para se cadastrar como entidade beneficiária, você pode entrar em contato com o Banco de Alimentos pelo portal do Ministério. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos cinco países que compõem o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniram hoje em Moscou, na Rússia. Eles trataram de temas relacionados à agricultura, desenvolvimento agrário e segurança alimentar, além de discutir agendas de cooperação. Esse é o quinto encontro dos ministros da Agricultura do bloco. Representantes do Brasil participam em Lima, no Peru, das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, são os representantes do Brasil nas reuniões. O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1944 para ajudar os países a se reerguerem num cenário pós-segunda guerra mundial. A ideia era que naquela Europa destruída eles não tinham capacidade de produzir nada, muito menos capacidade de exportar. Então quem não exporta não importa. E por isso que o FMI chegava para oferecer fundos financeiros para que esses países tivessem capacidade de, num primeiro momento, se reconstruir importando produtos que viessem de países que não tinham sido afetados pela guerra. O professor explica que cada país membro contribui com uma cota para manter o fundo, dinheiro usado para socorrer os países em dificuldades. O Brasil já precisou recorrer aos empréstimos do FMI várias vezes ao longo da história, mas quitou a dívida. Segundo o professor, resultado de uma mudança na economia do país. A gente deixou de ter endividamento em moeda estrangeira porque nós aprendemos as lições que o fundo tão duramente tentou ensinar ao Brasil desde os anos 50. Que é preciso ter orçamento equilibrado, que é preciso ter uma economia que está centrada em aumento da produtividade para que empresas possam vender mais e vender mais para o exterior e vender mais em moeda estrangeira do que compra em moeda estrangeira, ou seja, não fazer endividamento externo. E acontece até esse domingo em Lima, no Peru, a reunião anual do FMI em conjunto com o Banco Mundial. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participam ao lado dos demais ministros dos países membros do fundo. O encontro é considerado o mais importante fórum de debates sobre a economia global. Segundo Itamaraty, o Brasil está empenhado na promoção da reforma do FMI para aumentar o peso de economias emergentes e em desenvolvimento na instituição. Durante a reunião, a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou que o fundo pode avançar para dar mais voz aos mercados emergentes. Mas a reforma que colocará Brasil, China, Índia e Rússia entre os dez principais acionistas do fundo, ainda precisa de aprovação do Congresso Norte-Americano. Desde 2005, o Brasil quitou sua dívida e não pega empréstimos com o FMI. E uma correção, diferentemente do que foi veiculado na edição de ontem, na reportagem que tratou do sinal digital de televisão em Rio Verde, Goiás, a entrega de conversores para as televisões de beneficiários do Bolsa Família é custeada pela EAD, Entidade Administradora da Digitalização, e é uma contrapartida que as empresas de telefonia pagam pelo direito de uso do espectro da televisão. O risco de faltar energia no Brasil este ano é zero. A constatação é do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que avaliou também que o sistema está equilibrado devido à ampliação da capacidade de geração e transmissão instalada no país. Em 2015, entraram em operação 4.133 megawatts, o suficiente para abastecer uma cidade com três vezes o tamanho de Brasília. O comitê destacou ainda que existe uma sobra de eletricidade pela entrada em operação de usinas de cerca de 9.359 megawatts. Profissionais de medicina terão nova oportunidade para participar do programa Mais Médicos. Foram publicados esta semana editais para repor vagas desocupadas desde o último processo de seleção. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. Este edital do Mais Médicos é para preencher 410 vagas em 323 municípios que ficaram em aberto desde o último edital. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Felipe Proenço, que coordena o programa Mais Médicos no Ministério da Saúde. Coordenador, quais são os médicos que podem se inscrever para este edital? Boa noite. Os médicos que estão aptos para inscrição são médicos com registro no Brasil. Então, que já tem possibilidade de atuação aqui no país e que pela ordem da lei são os que têm preferência. E como vai ser feita a seleção dos médicos que vão ser escolhidos? Esses médicos, principalmente no caso de selecionarem vagas em que tenha maior concorrência, eles, no momento que tiverem já experiência na atenção básica, tiverem formação na área de medicina de família ou ao longo dessa graduação vivenciaram mais a atenção básica, eles vão ter uma pontuação maior e, portanto, vão ter mais possibilidade de serem alocados nessas vagas. Depois da inscrição, quais são os passos, o que acontece nesse processo de seleção? Nesse primeiro momento o médico se inscreve, coloca suas documentações e manifesta a disponibilidade para participar do programa. Posteriormente, numa segunda etapa, ele vai ter que selecionar os municípios. No momento que ele é alocado, ele pode escolher até quatro municípios, mas ele é alocado em somente um, ele tem que se apresentar nesse município para que possa, finalmente, no início de novembro, iniciar suas atividades. Eles já começam a trabalhar no começo de novembro? Isso. É um modo da gente garantir com esses editais trimestrais que haja uma rápida reposição de eventuais saídas de médicos. É comum ao longo de todos os programas ter uma desistência, uma saída de profissionais. As taxas nesse programa são bastante baixas, mas mesmo assim a gente garante, com editais a cada três meses, que todos os brasileiros que estão sendo atendidos pelo programa possam seguir sendo atendidos. Que balanço a gente pode fazer hoje do Mais Médicos? Quer dizer, qual é a cobertura do programa hoje? Com pouco mais de dois anos, o Mais Médicos já tem um alcance bastante importante. São 18.240 médicos em 4.058 municípios. Esses profissionais, chegando nos municípios e participando de equipes multiprofissionais, são responsáveis pela cobertura de mais de 63 milhões de brasileiros. Então, num curso, espaço de tempo, se consegue garantir com o programa a atenção para aquelas pessoas que até então, antes do Mais Médicos, não tinham essa possibilidade de atenção. Existe algum tipo de avaliação que pode ser feita a respeito, por exemplo, do tipo de atendimento, de mudança no atendimento? Isso. Além do aumento do número de consultas realizadas por esses profissionais, nos municípios que têm profissionais do programa são 33% de consultas a mais, a gente já pôde notar os efeitos pela resolutividade da atenção básica. Então, esse ano, por exemplo, são quase 100 mil pacientes que estão deixando de ser internados nos hospitais pelo fato de que seus problemas atendidos na atenção básica não estão se agravando, estão sendo resolvidos e, portanto, conseguindo ter uma boa qualidade na atenção à saúde. Muito bem, agradeço, então, a participação de Felipe Proenço, coordenador do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. E as prefeituras que têm vagas em aberto devem confirmar até o dia 15 deste mês que ainda têm interesse em preencher essas vagas. E os médicos interessados em participar do programa têm de 13 a 18 de outubro, portanto, de terça a domingo da semana que vem, para fazer a inscrição sempre no site do programa Mais Médico. A presidenta Dilma Rousseff autorizou o repasse de 15 milhões de reais para o fortalecimento da política de assistência a refugiados e imigrantes. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, define que o investimento seja feito por meio de parcerias com estados, municípios, entidades e organismos internacionais. Os recursos também vão servir para consolidar uma rede de centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados. A sétima edição da Operação Brasil Integrado reuniu mais de 5 mil agentes das polícias federal, militar, civil e rodoviária. Em apenas dois dias, foram apreendidas 130 armas e quase 120 quilos de drogas. A operação foi realizada em todos os estados, do Nordeste, em Goiás e no Distrito Federal. As ações foram coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e utilizaram como unidade de referência os Centros Integrados de Comando e Controle de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Goiânia e Brasília e o Centro Integrado Nacional. O foco principal foi a prisão de 67 pessoas condenadas por homicídio. Além destas, outras 19 também foram presas pelo mesmo crime. A operação prendeu no total mais de 800 pessoas por crimes diversos. Foram recolhidas 130 armas de fogo, mais de 800 munições, explosivos e quase 120 quilos de drogas. Todas as forças que participaram da Operação Brasil Integrado trabalharam de forma conjunta, um esquema já utilizado durante a Copa do Mundo. A operação incluiu cinco estados que ainda não têm centros integrados de comando e controle. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o objetivo é que eles já se habituem ao sistema de atuação conjunta e emprego de estatísticas e diagnósticos. Formatamos um núcleo de inteligência dentro de cada estado. Esse núcleo tem uma rede de comunicação intensa, o que tem trazido benefícios na prevenção de roubos a banco, até mesmo estouros de caixa eletrônico com essa rede formatada. A plataforma consumidor.gov.br foi indicada como finalista do Prêmio Inovare, uma premiação da Justiça Brasileira. Desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com os PROCONs do Brasil, o consumidor.gov.br é um serviço público para a solução de conflitos pela internet que permite um diálogo direto entre consumidores e empresas. Ele também fornece ao Estado informações para a implementação de políticas públicas de defesa dos consumidores. O consumidor.gov.br concorre na categoria que vai escolher a melhor prática em redução das ações judiciais do Estado, menos processos e mais agilidade. Foram inscritas 64 práticas nessa categoria de premiação especial. Brasil conquista 66 medalhas na sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. Já são 27 de ouro, 20 de prata e 19 de bronze. As competições seguem até o próximo domingo, dia 11. Os atletas das modalidades consideradas tipicamente militares que participam de pentátulos, naval, militar e aeronáutico foram destaque nos sextos Jogos Mundiais Militares. Foram quatro medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze. Mais um feriado prolongado está chegando e o movimento em aeroportos, rodoviários e nas estradas do país já está maior. Com tanta gente viajando, um dos setores que é mais beneficiado é o do turismo. O feriado deve acrescentar 2 bilhões e 700 milhões de reais à economia brasileira, segundo o Ministério do Turismo. Entre os principais motivos para as viagens estão o Dia da Criança e as Romarias, em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e o Sírio de Nazaré, uma das principais manifestações católicas do país, realizada em Belém, capital do Pará. Em Bogotá, na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff participou, agora há pouco, do encerramento do Fórum de Empresários do Brasil e da Colômbia. Ao falar para eles, disse que, apesar do momento econômico que o Brasil vive, há espaço para novos investimentos estrangeiros. O Brasil hoje passa por algumas dificuldades, mas eu quero assegurar aos senhores que nós, hoje, apesar de não mantermos o mesmo nível de política anticíclica que fizemos nos últimos seis anos, estamos enfrentando o seguinte desafio, ao mesmo tempo que nós garantimos o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e tentamos, obviamente, ancorar todas as expectativas do Brasil diante das turbulências e das volatilidades financeiras internacionais. Nós queremos e estamos fazendo isso, nós estamos mantendo o fundamento das nossas conquistas e as nossas conquistas. Nós mantemos todos os programas sociais fundamentais e isto significa que oportunidades de negócio existem no Brasil. E ao convidar os empresários colombianos para investirem aqui no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff destacou quais são os melhores setores para aplicar os recursos. Nós temos agora dois grandes projetos em andamento. Um que é o projeto, como eu disse, de concessão em rodovia, ferrovia, portos e aeroportos e o outro programa é na área de energia elétrica, basicamente, licitações na área de hidrelétricas, de energia eólica, de energia solar. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outro detalhes sobre os serviços e o governo federal. Outros detalhes sobre o governo federal.